Oi gente, tudo bom? Começando mais um bloco por aqui, hoje diretamente da casa dos pais do André porque a gente tinha que fazer algumas coisas e aí a gente acabou vindo aqui hoje é sexta-feira, então a gente já veio pra pegar o carro também, né? E o André tá indo viajar segunda-feira, então a gente vai dar uma passadinha nas lojas e tal porque ele quer ver se ele compra algumas coisinhas que ele tá precisando e eu sempre vou, né? Porque quem vai dizer não pra ir numa loja e dar uma olhadinha? E a gente tava aqui, olha ó, tá eu ali na TV, ó eu mesmo me dando horas de visualização, né? E eu adoro a gente ver meus vídeos depois, porque eu me lembro do que a gente fez e tal então eu até comentei com o André, imagina daqui uns 2, 3 anos, né? que eu já não vou nem lembrar direito e então eu vou levar vocês comigo nesse dia e provavelmente a gente vai fazer bastante coisa hoje então vai ser bem interessante e tá calor, mas nesse vlog acho que não vai ter praia A gente tá aqui no Málaga Nostrum, que é um centro comercial tem o Outlet do Forte Inglês aqui, que a gente vai ir depois também e a gente não vem muito nesse shopping, mas tem uma loja de roupa masculina que o André gosta bastante, então a gente vai dar uma olhadinha e a mãe do André veio com a gente agora também aqui também tem essa loja que se chama Ted e é de coisa de casa, bem barato então é bem legal também pra quando você tá montando a sua casa e tal, né? E aí eu vou botando pra vocês, porque esse aqui é novidade, né? É, eu acho que eu vim uma vez faz muito tempo já então vamos ver o que tem de bom agora nas promoções, né? Uma camisa, ó, custa 16 euros e essa marca é boa então vale a pena, ó, gente essa aqui custa R$9,99 essa é boa pra praia e aqui tem várias marcas diferentes, ó e, ó, as camisas R$9,99 pra quem pergunta de roupa de homem, né? ó, vamos ver, essa aqui é R$9,99 também, ó e super bonita também não, essa aqui tá R$12,99 essa aqui, ó, custa R$9,99 essa blusa, tipo polo tem vários estilos diferentes, ó olha que linda essa azul R$9,99 e ela era R$37,00, gente agora é R$10,00 bem bonita, ó gostei dessa e olha que linda essa com essa cor diferente essa R$12,99 e antes custava não tem o preço de antes mas já custou R$20,00 com promoção então era mais caro que R$20,00 olha as calças aqui a parte de R$17,99, gente olha só esse aqui é tudo masculino e tudo aqui, ó tem até 85% de desconto um monte de camisa também, ó bem bom esse lugar aqui tem várias promoções diferentes e olha que bonita essas camisas aqui achei lindas olha essa que linda ótimas opções, né? com o preço, ó, R$7,99 uma camisa que normalmente custava R$30,00 imagina olha, gente três biquíni por dois tu compra três peças e paga só dois e olha que bonito tem vários tipos, olha só tem a parte de baixo a parte de cima e ó, tipo uma parte aqui R$5,99 de marca acabou, que custava R$23,00 agora vocês olha, tem até maiô também, ó ui, vou dar uma olhadinha ver se eu acho alguma coisa porque olha que lindo olha o amarelo meu Deus aqui tem umas camisas, gente por R$13,99 R$5,99 olha que linda essa R$5,99 só que só tem tamanho S que é P e aí não me serve olha, tem umas muito lindas com umas estampas coloridas essa achei linda também, ó e muito, muita cor e aqui é o tipo que sobra das lojas, né aí eles colocam em promoção aqui várias, várias coisas, ó por um preço bem baratinho só que a maioria é muito pequeno o tamanho ó, tem tipo esse aqui é feio, né mas com essa fitinha esse é mais caro esse R$9,99 mas custava R$30,00 e olha que amor essa estampa vermelha tem muita coisa, sério com promoção então vale a pena vir ver porque depende às vezes tem o tamanho, né ó, R$7,99 umas camisetinhas mais arrumadinhas digamos assim tem calça também, ó tem bastante coisa de tigre agora esse R$7,99 e era R$40,00 antes, ó se você gosta de estampa assim olha os vestidos, gente por R$10,00 tem várias estampas também eu gostei desse, ó só que também não tem o tamanho esse eu gostei também eu adoro flor, né, gente eu tenho um monte de vestido de flor muito lindinho as estampas, ó que pena que não é o tamanho porque eu vim já é meio tarde, né e olha esses vestidos longos olha que lindo esse vai até embaixo eu não costumo usar esse tipo de vestido mas achei bonito aqui tem umas estampas mais chamativas também mas lindo, ó olha esse vermelho que bonito eu gosto de flor, né não adianta olha, bem lindo esse 10 euros só que esse é GG então aí é muito grande aí eu fico nessa, né ou tem GG e não serve ou tem P e PP que também não serve o André afinal não cobrou nada porque nunca gosta de nada não serve porque ele é muito alto daí a calça fica curta não sei o que e eu fui numa loja de acessórios, gente e aí a mulher falou assim, ó é o T-Let ali, né então tudo é mais barato e ela falou a parte disso todos os acessórios estavam com 70% aí eu paguei 1,50 1,20 caro acessório sério em casa eu mostro pra vocês mas queria ter comprado mais, né gente eu comprei um monte de coisa e deu 7 euros olha isso 7 euros normalmente é uma né fiquei apaixonada ainda a mulher me disse assim, ó semana que vem vai chegar mais coisa e o André não vai estar com sinal de semana que vem, né então eu digo vou pegar a minha amiga pegar o ônibus e vim aqui dar outra olhadinha, né porque ela disse que no início tem mais coisa eu enlouqueci nos acessórios, gente não gravei sabe o que tá acontecendo hoje? eu não sei se é por causa da bermuda que eu comprei acho que faz uma semana tá pitando todas as lojas só que já na entrada por sorte, né a mulher vê, né que tá pitando quando eu entro e não se preocupa quando eu saio mas aí fica parecendo que eu tô levando coisa da loja todas as lojas que eu entrei apitou o negocinho esse quando você rouba alguma coisa eu não sei qual é a peça de roupa que tá acontecendo isso agora a gente veio aqui num shopping que se chama Plaza Maior e aí a gente foi no mercado comprar uma água porque a gente esqueceu e tá um calor hoje horrível então a gente vai continuar nosso passeio por aqui, né ver compras ver se alguma coisa agrada ou excelentíssimo e também se serve, né porque o problema é de ser muito alto, gente ele tem 1,93m as calças ficam tudo curtas até quando serve e tal lá no pé fica estranho, né e eu tô aproveitando, né olhando nem vim pra comprar nada já comprei um monte de acessório e ele que veio pra comprar não comprou nada aí agora eu vou continuar mostrando pra vocês um pouquinho de como é aqui esse centro comercial ele é aberto então ele é bem bonito tem muito verde tem café no meio tem um banquinho pra sentar e tal e tem tudo que é tipo de loja e aí tem a parte do Outlet também só que o Outlet lá é mais de marca chique então ainda assim mesmo com desconto é caro, né então a gente fica mais nesse lado de cá só que daí se for lá eu mostro pra vocês gente, essa loja chama Primor se vocês vierem pra Espanha vocês tem que ir, gente tem tipo cosmético aqui tem dois, né esse é mais natural e esse é normal mas tipo assim maquiagem, perfume e os preços também às vezes mais baratos que outros lugares, né então aqui é muito conhecida Primor e também tem muita promoção tipo, compra três produtos e paga dois sabe eu amo essa loja recomendo assim eu compro várias coisas mas os produtos de beleza eu compro aqui e ó tá tudo em promoção sapatos já tá na segunda segundo as promoções então tem até três promoções que daí vai diminuindo mais o preço o único problema é que se você deixa pra muito tarde não tem os números né ó, vamos ver o que mais o Andy parou perdi o Andy tá lá no sapato ó esse é mais sapato de homem aqui também tem C&A como no Brasil ó só que ultimamente esses últimos anos eu não tô gostando muito das coisas não eu até entrei algumas vezes ó tem até 70% de desconto olha gente esses doces olha o tamanho é gigante né e aqui acho que tu compra por peso daí tu escolhe o quanto tu quer eles pesam ó tem várias frutinhas cegas também nessa loja ó tá aqui tudo aberto então agora no calor é um pouquinho complicado porque querendo ou não faz calor né e aí se tu tá numa loja que tem ar-condicionado é melhor gente essa loja La Casa de las Carcazas é só de de capinha pra celular e coisa pra celular tem umas luzinhas também e tal mas ela é inteira pra isso olha que bonito esse celular eu acho lindo porque tem muita flor tem os banquinhos pra sentar tem várias coisinhas é interessante assim um passeio interessante se tu gosta de ver de compras tirar um dia pra vir aqui uma manhã uma tarde essa loja que o André gosta que as vezes tem umas calças que servem nele olha essa marca de perfume Niche Perfume olha a chiqueza eu não tenho nem da esse é bom mas só pela embalagem parece ser super chique né olha isso parece ser caríssimo nunca nem entrei nessa loja a gente veio aqui na H&M ó tem coisa desde R$5,99 olha que esquisito esse gente vocês usariam isso? super estranho né o problema agora é que não tem muito do tamanho das coisas ó tudo muito pequenininho olha que amor esse mas olha o tamanho R$36 mas olha tem coisa desde R$6,99 também tem coisa de R$99,00 vocês acreditam? tipo R$1,00 olha que amor esse R$5,99 tem uma blusinha R$13,99 vamos ver essa aqui R$5,99 olha tem várias coisinhas amarelo tá tudo meio misturado né porque agora o pessoal vem e mexe em tudo daí tipo meio penurado mas tem umas coisas bem bonitinhas e aqui tem uns papizinhos aqui tudo diz R$10,00 R$2,99 esse papizinho assim bem bonitinho também eu gosto desse estilo assim olha que amor pra já passar a área agora no verão que tem amor né essa daqui custa R$5,99 esse coloridinho que eu gostei aqui tem bermudinhas também só que a maioria é muito pequena gente não me serve olha o tamanho disso aqui R$2,99 ó tem também de estampa de flor que eu gosto olha esse é igual a estampa do vestidinho que eu comprei igual igual eu comprei em vestido esse ó bem fresquinho também aqui que eu comprei umas short jeans que eu tô usando olha que tá pitando tudo que é lugar e eu queria ver se eu achava um igual só que menor pra levar pra minha irmã mas não sei se eu vou achar porque normalmente acabam muito rápido essas coisas né olha aqui tem outros mas muito pequenininhos eu acho que era esse não não sei onde é que tá vamos ver se eu acho olha tem várias cores diferentes ó R$2,99 esse preto aqui tem um de R$3,99 vários ó vamos ver se eu acho igual pra minha irmã eu acho que tá por aqui ó peguei essa bermudinha pra experimentar ó R$5,99 gente ó pra ir na praia tá ótimo bem fresquinha e ó e aí tem elástico tem não fica pitado ó vou levar essa a outra é um shortinho jeans ó que é bem parecido com o que eu tava só que esse é 42 ele é mais justinho ó e aí eu gostei e aí se eu não usar minha irmã usa depois né não sei a gente veio aqui numa loja de esporte mas não vai comprar nada de esporte a gente veio pra comprar esse sapatinho horroroso que é pra porque aqui tem muita pedra no mar então tu anda no mar com ele nas pedras e tal e aí não dói o pé e ele é bem confortável gente o Andy tem um e eu experimentei dele só que é gigante né agora eu quero comprar o meu e custa 7 euros eu queria uma dessas olha gente eu quero uma dessas olha é pra criança mas eu queria quanto custa custa 35 euros é ó tem várias cores azul, amarelo tem essa é mais barata que é menor ó 14,99 ó de iniciação pra quem não sabe olha esse que legal esse é tipo uma boia e aí tu vai lá na onda e ela te leva ó achei bem legal também e essa acho que é 19,99 vamos ver o que mais que tem aqui já acabou tudo ó aqui tinha esse negócio já não tem mais o pessoal tá comprando muita coisa agora de praia né ó aqui tem chinelo gente olha o Havaianas 23,99 esse Havaianos peoso vocês acreditam 24 euros ó aqui tem um mais bonitinho ó mas eu acho caríssimo eu paguei 40 reais no Brasil 35 achei caro já e olha esse Havaianos diferente esse aqui 27,99 28 euros olha meu Deus caríssimo aqui de camping ó olha que legal tem as barraquinhas de camping tem a mesa que a gente queria pra praia 14,99 olha só gente se a gente for com mesa vocês vão nos julgar aí sim a gente vai tá equipadíssimos só falta uma mesinha pra nós olha como é que ela é aberta olha essa aqui é uma casa tu tem aqui a varanda tu tem a rede ó essa barraca custa 100 euros né pra 4 pessoas mas olha aí se tu gosta de acampar olha tem cozinha tem armário meu Deus do céu e tem aqui dorme 3 4 4 é verdade umas meia apertadinha as 4 a gente veio aqui no mercado e esse mercado que se chama Lida tem várias coisas vegetarianas olha só tipo tem mini bolinhas de vegetariano não sei o que vai dentro mas ó parece cocosa essa é nova porque essa eu nunca tinha visto é a primeira vez que eu vejo o que mais que tem daí tem tortilha de batata que é normal né tem esse negócio que é um rolo vegetal esse é de cogumelo e pimentão ah ó essa ah esse é vegano é tortilha de batata no caso sem ovo né normalmente é com ovo e olha esse rolo aqui ó de cogumelo e pimentão e eu acho que ele vai com soja tenho quase certeza ó ingredientes várias coisas e tem outro com é igual tudo igual também tem olha vegana de couve-flor tipo é só a massa da pizza pra você fazer e montar em casa né olha esse esse também nunca tinha visto uma salada de quinoa com esqueci o nome desse negócio gente beterraba e esse com cenoura ó várias comidinhas preparadas o que mais que tem aqui aqui tem é um tipo um queijo grego estilo grego só que no caso é com com tofu né aqui também tem queijo vegano ó queijo vegano tem tipo mortadela vegana o que que é isso aqui ó ah tipo um queijinho né só que vegano também ó essas coisas eu nunca experimentei nenhuma delas ó o que que é isso sobrasada vegana o que é sobrasada sobrasada é uma coisa que se come aqui de animal né é uma comida típica esponjola e fizeram que legal né e olha esse gente acho que é tipo um rolinho desse só que menor esse eu não sei do que que é não fala ah é tempe eu nunca comi tempe também eu fico com medo de comprar essas coisas não gostar tipo olha esse tamanho aí se eu não gosto o que que eu vou fazer com isso ali né olha essa marca Vemond aqui no livro tem várias coisas novas ó tipo agora tem sorvete vegano deve ter feito com leite vegetal né olha tem sanduíche de coco todo isso aqui ó tudo isso é vegano gente antes não tinha todas essas opções às vezes tinha um e era muito adorei olha esse é de sabor cheesecake esse com ah esqueci o nome de aveia com leite de aveia olha gente quantas opções veganos adorei eu ainda tomo leite né mas achei muito legal meu Deus 2,49 e olha tudo isso de nuggets gente tem vegan fish fingers tem vegan falafel arroz olha esse salteado adorei arroz feijão e chili sem carne eu quero esse vou levar esse gente tem lentilha e verduras com curry esse eu não vou pegar agora outro dia eu pego vou experimentar esse arroz feijão e chili deve ser uma delícia e olha quanta coisa gente eu não sei queria tudo então ontem eu comprei esse sapatinho horroroso gente olha a coisa feia mas é pra você entrar no mar e andar nas pedras né então não dói não machuca o pé ele é bem molinho ó e só tem essas cores bem chamativas assim e acho que tinha preto também mas aí eu quis comprar esse comprei 40,41 no caso pra mim seria melhor 39,40 só que não tem só tem 38,39 e 40,41 e aí ficou um pouquinho grande aqui no dedo mas aí não tem problema porque o outro ficou apertado né e custou 6,99 gente pra quem vai vir morar aqui eu recomendo porque aqui areia não é tão assim suave pra te ficar andando sem voar o pé né e a maioria das praias aqui tem muita pedra então recomendo ele baratinho né isso aqui dura bastante e também comprei nessa loja gente olha só isso pra quem já viu vídeos de antes dos meus vlogs notou que eu uso um que é do Andri e ele é gigante tipo o negócio aqui fica aqui na minha boca de tão grande que é então eu comprei outro e aí a gente pode ir junto também debaixo da água e tal né porque normalmente aqui tem que ir um de cada vez e aí esse tamanho G tem três tamanhos né pra adulto PMG e aí tu tem que medir assim tu tem que colocar na cara e ver se ele vai ficar tipo assim colado na cara sabe e aí esse aqui funciona pra mim ó gente em comparação com o do Andri que é gigante esse ótimo e esse eu não lembro quanto foi mas eu acho que é R$5,99 alguma coisa assim era o mais baratinho que tinha lá na H&M eu comprei essa bermudinha ó soltinha tamanho 40 essa e saiu só R$5,99 né gente eu quando vi pra quem me conhece e já tá acompanhando os vídeos aqui sabe que eu amo estampo de flor o que eu tenho de coisa de estampo de flor então eu vi esse de longe preto e com flor já sabia que era pra ser meu e na mesma loja eu comprei essa bermudinha jeans bem parecida com a outra que eu também tinha comprado na mesma loja e essa saiu R$11,99 e tamanho 42 ó e aí ela dá pra abrir e dobrar aqui e usar dobradinha achei bem bonita também e bem incômoda né porque eu costumo usar mais saia que short só que esse ano eu comprei um short e adorei então já quis comprar outro na promoção né e também nessa loja eu comprei uma blusinha só que essa eu não experimentei eu tava lá na hora de pagar e vi essa blusinha por R$13,99 e acabei comprando gente é difícil de mostrar olha ela é assim daí tem as tirinhas que tu tem que fazer tipo um lacinho aqui eu experimentei achei meio esquisito mas vamos ver depois com a roupa como é que vai ficar e se não servir né dá pra devolver e eles devolvem o dinheiro sem problema nenhum aqui e a compra que eu fiquei mais feliz gente acessórios por quê? eu fui num lugar que chama fábrica eu vou deixar o nome aqui que eu não me lembro como que é o nome só que o que acontece lá é o outlet então o que acontece tem muito muito desconto só que a parte do desconto todos os acessórios tinham tipo 70% mais de desconto então vezes 5, 6, 7 euros era 1,50 1,80 vocês acham de dizer eu me louca assim nos acessórios olha só tudo saiu entre média 1,80 acho que o mais caro foi 1,80 eu comprei essa pulseirinha aqui gente ó super linda ela é tipo rose gold e ela custava no início de tudo 7,99 com desconto do outlet estava 3,99 e aí eu paguei 1,50 com desconto extra imagina eu enlouqueci eu só logo comprei o acessório assim outra pulseirinha que eu comprei também nessa corzinha mais rosa foi essa aqui que tem a estrelinha e ela custou também 1,50 ela tinha o mesmo preço olha o escândalo desse gente ele é todo com um brilhinho e tal esse é dourado e também custou 1,50 gente ele era o preço na loja era 16,99 17 euros no outlet saia 5,99 e paguei 1,50 então vale ou não vale a pena ir no lugar assim outro colarzinho que eu comprei esse bem delicadinho rosinha assim com dourado e por último esse que é um pouquinho mais escandaloso esse eu acho que foi o mais caro não, não foi foi a mesma coisa também ó ele tem esse detalhe assim de dourado e eu achei bem lindo ó já quero usar gente eu adoro acessório então era isso gente eu vou finalizar esse vídeo espero muito que vocês tenham gostado se inscreve aqui no canal né um beijo e até o próximo